Vamos fazer uma revisão rápida sobre o que já foi abordado. Então, é importante a gente lembrar quais as eras geológicas foram formadas nos nossos solos. É importante que vocês consigam fazer esse link. Então, retomem o capítulo 2, lá na página 8, e façam a análise, tentem pontuar eventos específicos de cada período e era geológica. Eu vou direto lá. O relevo, ele é uma estrutura que nós vemos, temos a visão da superfície, depois de vários processos de transformação. Mas nós temos que analisar a origem dessa estrutura. Por que a origem? Porque nós sabemos que a rocha vai sofrer com os processos interpéricos. Então, ela vai mudar ao longo do tempo. Pensem que um dia, a Serra do Mar, do estado do Paraná, que vai fazer divisa com o litoral, entre o litoral e o primeiro planalto, o que a gente tem? Presença de serra. Pensem que um dia isso foi uma cordilheira dos Andes. Para ela estar como ela está hoje, ela sofreu milhões e milhões de anos de processos interpéricos para que elas chegassem nessa constituição atual. Ou seja, a formação dos solos é devido à quantidade de processos interpéricos sofridos pela essa rocha que um dia foi uma grande cordilheira. Então, entender as especificidades do solo, não é só entender ele agora, nesse momento, mas é entender como ele já foi um dia e por que ele se transformou no que ele é hoje. Então, se o meu solo é um solo extremamente fértil, é um solo muito arado, é um solo onde tem um grande potencial agrícola, é devido à formação da rocha que deu origem para esse solo. Então, nós temos formação de rochas magmáticas, as magmáticas podem ser intrusivas e extrusivas, as rochas metamórficas que vão ser originárias de um processo de metamorfose sofrida pela rocha originária através de calor e pressão. E temos a rocha sedimentar, que vai ser uma rocha formada a partir da sedimentação de uma outra rocha e através de processos de pressão também, sofridas por esses sedimentos, ela se reconsolida e se torna novamente uma rocha. Então, entender que esses processos vão interferir é muito importante. Por que que um dia a Serra do Mar foi uma grande cordilheira e hoje ela está tão baixinha e ela não continua crescendo como em outros locais? devido à teoria da deriva continental, que vai ser aceita lá na Segunda Guerra Mundial quando nós temos a questão da via tectônica. Então, a partir da observação que o Alfred Wegener iniciou, onde ele percebe o encaixe dos continentes, ele consegue constatar dados de fósseis, de plantas e animais em regiões próximas como América do Sul, África, Antártida, consegue fazer essas conexões durante a Segunda Guerra Mundial quando se aprimora a fotografia através dos aviões, começa-se a ter uma percepção da fragmentação da crosta terrestre. Através da compreensão da vibração do solo através dos elementos químicos internos da estrutura interna do planeta Terra é que esses movimentos vão ocorrer. Então, nós temos no interior do planeta a formação do núcleo interno, núcleo externo, e do magma. A parte superior do magma é chamada de astenosfera, o ciclo da variação de temperatura que vai ocorrer nessa região, causando acúmulo de pressão em determinados pontos, que através do extravasamento dessa pressão, ela gera vibrações nas rochas. Lembrando, hipocentro, ponto exato onde ocorreu a vibração, epicentro, o ponto superficial onde foi sentido esse movimento. Ciclo das rochas, é isso que eu falei, as rochas têm um ciclo. Para chegar na formação de um solo, não é só ver essa transformação. As formas de relevo, basicamente, são quatro. Planícies, planaltos, montanhas e depressões. Temos diferenças entre elas? Temos. A montanha pode ser antiga, pode ser jovem, ela pode ser chamada de morro, tem vários nomes, mas vamos para os conceitos básicos. Planície vai ser uma região mais plana, que não tem grandes diferenças, então ela não é considerada um relevo acidentado, ela é um relevo plano com baixas ondulações ou diferenças de níveis. Cadeia, montanhas, vão ter grandes altitudes e geralmente apresentam neve no seu cume. Planaltos, básico, ele é plano e alto, tá? Vai ter uma altitude elevada, mas a região é plana. Já falei para vocês, Paraná é constituído de três planaltos, nós estamos em um planalto, então cuidado para não pensar que o planalto vai ser só um pequeno morro que tem o topo achatado ou aplainado, mas ele se pode constituir por uma grande região, ou seja, Curitiba inteira e região metropolitana, até próximo de Ponta Grossa, se estende o primeiro planalto do Paraná. Depressões, regiões baixas, mais baixas que o seu entorno, podendo ser absoluta ou relativa. Absoluta quando está abaixo do nível do mar e absoluta quando ela não chega a ser mais baixa que o nível do mar, mas está na superfície desse relevo. Retomem a leitura do capítulo 3, lá na página 26, 27, tá? Para entenderem exatamente o que é a vossoroca. Olhem algumas imagens do vossoroca aí. Isso vai acontecer principalmente pela falta de cobertura do solo e a questão da infiltrabilidade das chuvas, tá? Eles são processos que, de certa forma, ocorrem naturalmente, mas em pequena intensidade, mas que vão ocorrer com grande intensidade quando o homem interfere nesse relevo. Então, utilizem o restante dessa aula, façam a diversificada, tá? Retomem a leitura com calma e um bom final de semana para vocês. Um abraço e aproveitem o final de semana.